A equipe Nissan colocou dois carros entre os dez primeiros no E-Prix, na Cidade do México, no Campeonato Mundial de Fórmula E. Confira! A equipe Nissan Edams chegou entre os dez primeiros com seus dois carros no E-Prix, da Cidade do México, em uma terceira rodada intensa e emocionante da temporada 2021-2022 do Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E. A longa espera pelo retorno ao autódromo Hermanos Rodrigues e seu lendário estádio de Baseball for o Sol, culminou com um dia cheio de ação, com disputas roda-roda diante de uma plateia animada, com algumas das imagens mais espetaculares do calendário de corridas. Os pilotos da equipe Nissan Edams começaram bem o dia com Sebastián Buemi, terminando em segundo na primeira sessão de treinos livres e Maximilien Gunther terminando em sexto. Buemi foi o mais rápido da segunda sessão de treinos livres, mostrando um aumento da performance do motor Gen 2 de Fórmula E da Nissan desde as duas primeiras rodadas, em Jiriá. Apesar de um ritmo ágil nas sessões de treinos, alguns erros comprometeram as qualificações da equipe. Ambos os pilotos não conseguiram levar a melhor nos duelos, com Gunther largando em décimo lugar e Buemi em décimo oitavo. Quando as luzes se apagaram na cidade do México, Gunther e Buemi brigaram para valer com seus adversários em seus carros de corrida, número 22 Leaf e número 23 Área. Gunther manteve o décimo lugar e Buemi subiu cinco posições na primeira volta. A emocionante corrida teve várias mudanças de posições de todas as equipes, mas a decisão aconteceu mesmo na última volta. Os dois pilotos da Nissan Edams beneficiaram-se da estratégia de gestão de energia da equipe, o que permitiu que mantivessem o ritmo na volta adicional, o que não foi previsto por outros competidores. Em um final dramático, Buemi cruzou a bandeira quadriculada em oitavo, uma impressionante evolução de dez posições em relação à largada, e Gunther em nono, marcando os primeiros pontos da equipe nesta temporada e os primeiríssimos pontos de Gunther para a equipe Nissan Edams. A equipe Nissan esperava uma sessão de qualificação melhor, mas o resultado da corrida foi bom, especialmente, fazer uma dobradinha no top 10 do México, diante de milhares de fãs apaixonados pelos esportes a motor. A Nissan está presente no país há mais de 60 anos, onde a marca é campeã de vendas há 12 anos consecutivos. A equipe agora se volta para a próxima rodada dupla do campeonato de Fórmula E, nos dias 9 e 10 de abril de 2022, em Roma. A Nissan está competindo na Fórmula E para levar a emoção e a diversão dos veículos elétricos de emissão zero a uma plateia global. Como parte de sua meta de atingir a neutralidade de carbono em todas suas operações e no ciclo de vida de seus produtos até 2050, a Nissan pretende eletrificar todos os novos veículos comercializados até o início da década de 2030, nos principais mercados. A montadora japonesa pretende usar sua expertise na transparência de know-how e tecnologia entre as pistas e as ruas para oferecer veículos elétricos ainda melhores aos seus clientes. Acesse o nosso site www.fórmula.com.br Acesse o nosso site www.fórmula.com.br